Olá pessoal, aqui quem vos fala sou eu, RG Jijueta, estamos em mais um episódio de Stonkscraft Hoje, vamos fazer muitas coisas junto com nosso amigo Alejandro de Valdivia Já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos Rolieta, Rolieta, onde está você Rolieta? Olá, Rolieta, como estás, tica? Bem, bem, tranquilo, tranquilo Tu já viste as Cuebras? La Araconda Verde? Lo perigo de Stonkscraft? Pedro 53891 se inscreveu por dois meses Se estiver aparecendo no vídeo, central e ve aí que a live é melhor Pedro, muitas gracias pelos dois meses de subemano Enfim, brincadeiras à parte, estamos aqui para mais um episódio de Stonkscraft Mano, deu uma brincadeirinha aqui no início, espero que tenham gostado E hoje nós vamos fazer muitas coisas, como se virem provavelmente na Thumb no título Vamos aprender a duplicar minério e nós temos mais coisa para fazer A gente vai fazendo durante o tempo, mas uma coisa que eu preciso muito É arrumar uma botinha do Tinker, porque sinceramente andar pelo mapa Está sendo muito trabalhoso, então essa botinha vai ajudar a gente E para que, no caso, já que vocês vão entender Mas antes, mano, estamos aqui com a rosa na cabeça Com o nosso Elbe Garon Porque temos que tratar de assuntos sérios Nosso amigo The Letty Gamer colocou uma araconda em nossa casa Estamos atrás de uma vedeta da vingança O que é isso, mano? Por aí Não, não Oh, na moral, gente Deixa o gostei no vídeo aí Se vocês querem ver essas porcaria aqui ao vivo Vem para a live, na moral Ficamos sabendo que o The Letty largou uma cobra na nossa casa Então, estou de volta Tchau Enfim, gente, deixando toda a brincadeira de lado mesmo No último episódio, eu dei uma decoradinha no local que eu deixo a minha wheystone Para quando o pessoal vier me visitar E também eu fiz um sistema de baú por controle remoto Que eu ainda tenho que melhorar, mas já está me ajudando muito aqui Só com esse controlinho aqui Eu consigo pegar todos os meus itens Isso é muito bom Então, ó, quem não viu, passa no canal e assiste Ficou muito bom o episódio, eu gostei muito Enfim, ó Enquanto eu explorava a minha própria casa Já que tinha uma cobra nela Eu descobri que eu tenho alguma coisa aqui na minha caixa de correio Eu recebi um envelope do Nerd House Vamos ver o que ele mandou para a gente Ele mandou um Diamond Divining Rod, gente Não sei falar isso aqui, não Diving? Não sei como fala Ele deu esse bagulho aqui O que que é? Eu não sei, não Gente, é de diamante Então eu acho que é bom Mas para que que serve? Eu vou clicar em tudo com ele para ver Ah, eu vou clicar em tudo Não sei Eu vou deixar aqui guardado enquanto isso Mas então, ó Comenta aí no vídeo E vai lá no canal do House agradecer pelo presente Por mais que eu não saiba o que que é Então Vamos lá no canal do Nerd House falar muitas graças Opa, 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 opa Calma aí que o pessoal da live falou que é para achar diamante Tá, é o seguinte Vamos pegar a nossa wheystone Vamos para a nossa área de mineração Aqui pega a camada 11, 12 e 13 Aqui a altura é de diamante Vamos usar esse negócio Tá bom Eu aprendi como usa Aparentemente ele fica brilhando quando eu estou perto de diamante Ó Ó, aqui ele está brilhando Então por aqui tem diamante Mas para qual lado será? Ah sim, achei Demorou, mas foi Aparentemente ali onde tem aqueles pontos azuis tem diamante Vamos lá descobrir Onde é que tem mesmo? Esse negócio é bom Esse negócio é bom Tem mais aqui? Gente, ó O bagulho é brabo, hein Não, brilha mais aí, brilha mais aí Eu gostei Nossa, tá longe agora Não, mas vamos lá, vamos lá Caraca, hein Que presentão, mano Ô gente, muito bom Não, de verdade Vai lá no canal do House Agradecer, mano Olha isso Cara, ele deu diamante de graça Para a gente praticamente Nossa, muito bom Muito bom Ó, já conseguimos 13 13 mesmo Não, já tá bom 13 já é um número incrível Vamos voltar para casa Caraca, que da hora Enfim, continuando aqui nossas coisas Ó, eu tenho que pegar A nossa carteira Nosso auxílio emergencial E vamos ter que dar um rolezinho Aqui na cidade Para fazer umas comprinhas Bom, eu ainda não fiz Nenhuma farm de comida E ainda não decidi Qual que eu vou fazer Então se quiserem comentar alguma aí É uma boa Enquanto isso Vamos lá na casa do Delete E a casa do Delete É perto da casa do Carlin Parece que o Carlin fez Uma lojinha que vende uns peixinhos Vamos dar um zói lá Vendo o livro por 20 conto Mas e o peixe? Os peixes ele não vende não, gente? Gente, aparentemente O Carlin vai fazer uma pizzaria E enquanto ele não faz Ele falou que todo mundo Pode pegar um pequezinho De peixe de graça Então vamos pegar um pouquinho De sarmão E vamos para casa esquentar A gente vai ter muita comida agora Por um bom tempo Obrigado, Carlin Ah, mas ele foi tão legal Vamos largar o cincão para ele Será que ele vai achar que pescou cincão E não vai saber? Deixa eu colocar aqui Vamos deixar ele confuso Continuando as coisas Que a gente vai fazer hoje, pessoal É o seguinte Como eu vou fazer um esquema Para duplicar minérios E eu também quero fazer Um esquema de movimentação Que é o negocinho lá O estilingue Vocês vão ver já já É bem legal Eu preciso achar Uma ilha de slime Que não tenha sido explorada ainda Então vamos dar uma mandada no mapa Vamos ver se a gente achou uma ilha E vamos pegar os bagulhinhos de slime Eu já fui no meu controlinho aqui E peguei um montão de pedra Então não importa a altura Que tiver o negócio A gente vai conseguir subir Isso vai ser uma coisa bem de boa Para ser sincero Agora a minha dúvida é Será que é muito raro Achar essas ilhas de slime? E será que eu vou ter a chance De achar alguma Que não foi explorada ainda? Pronto, gente Ó Tava dando uma mandada pelo mapa E ó Eu nem estou tão longe de casa Eu sou esse pontinho azul A minha casa é mais ou menos aqui E eu andei até aqui E foi bem rápido Parece que é muito Mas nem é E ó Achamos uma ilha Vamos explorar ela E vamos ver como que vai ser Tá bem que eu trouxe bloco Pra caramba Porque isso é mais alto do que eu esperava Gente, olha isso daqui que eu achei Que que é isso? Olha aí Achamos um cavalo aqui Ó, que legal Ó Spawner do que é esse aqui? É de esqueleto Vamos quebrar só por garantia E nossa Olha que lugar diferente Tem o caldeirão Tem o fogo aqui Tem tudo O que que vai ter aqui? Bastante linha Um livro chamado Myrout Isso aí Myrout Myrout E o que que tem aqui? Outro Myrout O que que é Myrout? Deixa eu ver Não é nada Bom, eu acho que eu vou levar Esse caldeirão aqui O outro eu vou deixar Vai que alguém quer pegar no futuro Porque eu vou acabar precisando dele hoje Vamos ver aqui Aquilo ali A gente já sobe na ilha também E ó Tem mais coisa lá pra explorar depois Isso daqui é um túmulo? Ó meu Deus O que que morreu? Eu não devia cavar o túmulo, né? Fazer o que? Tá Vamos subir Deixa eu ficar ali alinhadinho Pra subir certinho Aqui, vamos Pronto Chegamos aqui em cima da ilha, ó Nossa, tem a grama de slime Se eu quebrar ela dropa essa grama verde Aqui de frente Ah, dropa Mas ela não fica com graminha Tá, de qualquer forma Eu sei que pra fazer a botinha A gente precisa desses blocos aqui Vamos pegar tudo? Eu queria fazer a botinha roxa Mas pelo jeito Essa ilha aqui não tem a roxa Bom, vamos pegar tudo aqui E vamos fazer alguma coisa Se a botinha for boa A gente vai pra outra ilha E tentar achar o negócio roxo É uma ideia boa, eu acho Gente, eu tava vendo Como que crafita aqui E, ironicamente Eu tenho tudo que precisa Bom, eu tenho a linha E eu vou ter que fazer Uma espada lá em casa Pra transformar ela em linha Mas a gente vai ter tudo daí Seria só uma boa Eu descer aqui E pegar madeira Bom, agora que a gente Tamo aqui embaixo O bagulho é um pouco diferente A gente vai vir aqui Pegar uma madeirinha Que eu acabei de pegar Fazer gravetitos E uma espadinha Simples, né? Pegar a nossa espadinha E vamos fazer umas linhas aqui E agora é só a gente vir aqui Faz a botinha azul E o estilingue azul também A parte boa É que essa botinha não estraga E a parte incrível É que o estilingue Nós vamos ir lá longe, ó Tem! Agora o bagulho vai Enfim, eu quero achar outra ilha Que tem mais lá pra frente Pra ver se eu acho tudo roxo Que eu queria fazer Mocinhos e tem roxos Então vamos subir aqui em cima E vamos se jogar E vamos ver se vai dar certo Eu tô animado E deixa eu ver pra que lado Que é a ilha Se bem que eu queria ir lá também, né? Não, depois eu vou lá A ilha tá bem aqui Vamos marcar como ilha E aqui tem outra Ilha 2 Ó, ilha 1 e ilha 2 Vamos ver se a gente consegue chegar lá Numa só Eu duvido muito Mas vai ser interessante E... PEM! Ih, parei no ar Bati na nuvem Meu Deus, aqui é o negócio dos nativos Pega nóis, nativo Agora vocês não pegam Cadê ilha? Mas ele está em cima dos nativos Como que eu vou pra lá? Vamos botar nem aí Tem! Coré! 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 Au! Tá, cancela essa ilha Vamos pra próxima Nunca quis ir nessa ilha Ilha ruim? Pra que eu quero ir na ela? Vamos pra aquela lá Bem melhor Tá, pelo jeito Nessa ilha aqui Não tem a slime roxa Mas já que estamos perto Vou tentar ir naquela ali Tá, pelo jeito É mais difícil achar esse slime roxo Do que eu achava Se alguém souber Onde eu arrumo slime roxo Comenta aí no vídeo E ó que legal Tem um montão de animal silvestre aqui Assim que fala, né? Tem uns elefantes aqui Uns bichos mó diferenciados É, vou dar gatilho em todo mundo E agora que a gente tem Tudo que a gente queria Podemos finalmente Dar início Ao nosso projeto de hoje Que é uma máquina De duplicar minérios Bom, deixa eu ver Se eu tenho tudo que precisa aqui Ó, eu preciso fazer Muito desses Seared Bricks E as outras máquinas Mas elas são até que fáceis Tipo, usam vidro É isso, pra ser sincero O que mais vai usar é vidro mesmo O problema É fazer a Seared Brick em si Pra fazer ela Eu preciso pegar um Grouch Que é uma mistura de Areia com Gravel Com argila Tá, são muitos itens Então, acho que é uma boa Eu fazer uma pá Pra ir atrás deles Mas eu acho que talvez Algum deles eu já tenha Deixa eu dar uma olhada aqui Eu já tenho areia Então é o seguinte Pra não enrolar muito aqui Eu tenho uma pá Vamos lá pro deserto E vamos pegar tudo De uma forma bonita E acelerada Então, editor Faça uma timelapse Fui lá Fui lá, peguei tudo E de quebra Eu aproveitei E peguei 15 areias extra Pra gente fazer um pouquinho De vidro Porque eu acho que vai precisar Nos crafts Se não me engano Enfim, agora pra fazer os itens É bem simples Eu coloco uma Gravel Uma areia E um packzinho de Clay E vou fazer dois packs de Grouch Agora o que eu tenho que fazer É esquentar ele Pra virar aquele Seared Brick Quer ver? Tem que esquentar Então, só esquentar mesmo Não tem muito segredo não Pra esquentar o bagulho É só esquentar o bagulho mesmo Vamos ter que esperar um pouco agora então Calma aí E pronto Finalmente terminou de esquentar O nosso um pack de Seared Brick Mas vamos fazer dois packs Logo que é mais rápido, né? Pronto Agora que temos os dois packs Lá a gente pode dar início A nossa super fornalha Que vai duplicar minérios E vai fazer nossas super ferramentas Mas isso é outra hora Calma aí Vamos fazer bonitinho Direito Todos os blocos que a gente vai precisar Vamos fazer de um tanque Feito Então sai da lista tanque Vamos fazer um controlador Feito Sai da lista controlador Vamos ter que fazer um drain Não sei fazer mais no futuro Então vamos deixar ele na lista Fazer um falsete também Um falsete da Melody Um falsetim Pega ele Deixa ele aqui também Que vai usar no futuro Um casing base Também vou deixar ele aqui Que vai usar no futuro Vidro Por enquanto não Vamos fazer um montão de Seared Brick Faz aqui ó Um montão E pronto Com isso nós vamos ter Quase tudo Que a gente precisa Para fazer a nossa Super fornalha Que duplica minérios Bom deixa eu guardar Esse negócio aqui No nosso bausito E vamos sair montar ela Daí conforme for precisando A gente faz mais blocos Bom como eu ainda não decidi Bem o espaço Da nossa vilinha aqui Ou como a gente vai Distribuir tudo Deixa eu escolher Algum lugar que eu acho Que vai ficar bonito Tá já escolhi o lugar Que eu quero fazer Nossa fornalha E eu quero fazer ela Ali em cima Deixa eu mostrar pra vocês Eu quero fazer ela Aqui Eu acho que vai ficar Bem bonito E conforme for passando o tempo A gente vai dando uma decorada E vai ficar bem legal Então vamos cavar um Três por três Pronto E agora é só ir Fazer as parede Ué, cadê o nosso Cearé de briga gente Acabou? Gente, pelo jeito Já acabou os nossos tijolos Nossa, eles acabam mais rápido Do que eu imaginava Então antes de eu sair fazendo mais Deixa eu aproveitar E fazer um transfer pipe Aqui que eu deixei salvo E fazer um transfer node De fluidos Esses dois itens Vão ser muito úteis pra gente Porque a gente vai usar eles Pra ter muitos baldes de lava Em vez de ter só cinco Que cabe aqui E também vamos fazer um iron drum Ó, lembra que eu falei Que a gente ia usar o quadrão Que a gente pegou? Aí ó, estamos usando agora Vamos usar esse iron drum Pra colocar sei lá Quantos milhões de baldes de lava Que cabe aqui Então nessa parte A gente tá bem pelo menos E bom, como acabou O nosso negócio Eu vou ter que fazer mais grout Mais grout, não sei Fizemos dois packs Vamos esquentar E vamos acabar nossa fornalha Que agora eu fiquei bolado Eu preciso que fique Com pelo menos três andares Que é só mais um E vai dar Boa, boa Tá, vamos começar a colocar Os blocos que a gente precisa aqui O smelter e o controller É bem importante O tanque Eu queria deixar ele aqui atrás Depois eu vou dar um upgrade Pra melhorar ele Mas não agora O drain eu posso deixar aqui também Uhum Uhum E o controller então Eu vou deixar ele Aqui Pronto Eu coloco o kitchen basin aqui E o falsete aqui Tá Tá bom Agora é pra tá funcionando Deixa eu ver aqui umas coisas Deixa eu pegar o restinho Que tá esquentando Um, dois, três Quatro, cinco Aqui na frente eu acho que vai ficar Bem legal se for com vidro Vamos colocar tudo E nossa fornalha Já está funcionando Bom, tem alguns minérios Que eu quero esquentar Mas antes Eu preciso providenciar lava Pra cá O jeito que eu vou fazer Pra pegar lava Vai ser colocando um cabinho aqui Um transfer node de fluido E um drum Mas eu tenho que encher ele de lava antes Vamos dar uma puladinha lá no nether Pra pegar um pouquinho de lava antes Então É cinco conto pra usar Deixa eu pegar minha carteirinha Pra pegar meu auxílio Cinco conto Vamos pagar E vamos pro nether Só comer um pouquinho antes Calma aí Eu vim aqui no nether Porque eu sei que aqui tem uma fonte de lava infinita E eu preciso de lava Então Vamos dar uma zoeada aqui nas coisas Como funciona E olha essa árvore diferenciada que legal E olha que sorte Tipo A gente não vai chegar a usar agora Mas tem uma fortaleza aqui do lado Isso é bem bom Ai meu Deus Muito burro Pronto gente Agora que nós tá aqui Pobrinho Morremos na lava Eu achei um outro rio de lava ali perto Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês Que a fornalha duplica E agora Nós vai ter um objetivo gigantesco No próximo episódio Que vai ser o que? Ir pro nether Recuperar nossos itens E ficar tunado de novo O pessoal Tá me falando Que a mochila queima Então eu perdi todo o meu auxílio Então eu tô pobre Acho que esse é o nosso maior problema no momento O resto até que é só a vida e recuperar Eu tenho os planos bons Mas não vou contar agora Pronto Chegamos aqui na nossa fornalha Vamos colocar aqui ó Os barrinhos de lava Um aqui Outro aqui Bom Já vai dar pra esquentar alguns minérios E agora a gente vem no nosso controller E bota pra esquentar os copper E gente Sim Esse trabalho todo Foi pra aprender esse negócio de duplicar minério Porém Deu ruim né Mas nós vai recuperar Quem não bota fé Tu vai se arrepender E quem bota fé Se inscreve no canal Deixa o like E no próximo vídeo Nós vai recuperar tudo Supimpa facim De boenas Se não me nombra Não és Erejejejueta E pronto ó Já esquentou aqui ó Seis barras de copper E Quando eu tiver nove no caso Eu posso ou transformar em bloco Ou eu posso fazer Esse molde de barra E com esse molde de barra Eu transformo tudo em barra E se você não percebeu A gente colocou três minérios E já virou seis barras Então o rolê de duplicar minério Funcionou Já é um sucesso Agora a gente tem que ir atrás De recuperar nossas coisas Que vai dar um pouquinho de trabalho Mas Isso vai ficar pro próximo episódio Quem gostou desse vídeo aqui Deixa o like Veja vocês no próximo vídeo Recuperar nossos itens Fazendo muitas coisas legais Como sempre Aqui no nosso Stokescraft Enfim É isso É nóis Falou e Oba Tchau 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 Tchau